O Eggman virou um carrinho de bate-bate com a Eggmobile, e ele facilmente ficaria enjoado ali dentro. O que o Tails tem que fazer é pular no vidro dele. Ah é, e cuidado quando o Dr. Eggman começar a voar, porque ele vai lançar uns lasers. É como se ele estivesse se recarregando, sabe? Rodando que nem um peão. Então cara, assim, na maior paciência, dá pra conseguir derrotar o Dr. Eggman. Só que ele não vai fugir na Eggmobile não. Aí ele vai parar, analisar, e vai sair correndo.